E olha aí, Residencial Morada das Flores, esperando pela tua família. É um condomínio fechado maravilhoso, com lazer completo, muita segurança. Venha conhecer e venha fechar negócio, porque é muito mais barato e muito mais fácil comprar do que você imagina, tá? É financiado pela Caixa Econômica Federal com todas as vantagens que você já imagina e entrega 12 meses após a assinatura do contrato. Deixa eu te contar aonde fica. A localização é muito interessante, gente. Você vai morar bem pertinho do Shopping Interlagos, do Shopping SP Market. Tem aqui hipermercados maravilhosos, você tem locadoras grandes, você tem toda a infraestrutura de comércio. A região é muito bem abastecida, tá? O plantão de vendas vai ficar aqui na rua Curiá, 522, altura do 3600, Avenida Nossa Senhora do Sabará. Então é muito fácil chegar, é um endereço maravilhoso e o mais importante, aqui você vai viver bem. Como é um condomínio fechado com segurança e lazer, você vai criar seus filhos como você sempre quis. E olha, apartamento de dois dormitórios, vaga de garagem, tem salão de festa, salão pra ginástica, você tem salão de jogos, quadra poliesportiva, playground, churrasqueira, quiosques. A construtora pensou em tudo, inclusive o sistema de segurança Graber, o condomínio é garantido pela Uber. A Telefônica tá aqui também disponibilizando todos os apartamentos já com ponto pro telefone. Vai ser uma delícia! E tudo isso com preço muito, muito pequenininho. Olha, presta atenção que você pode agora comprar o seu apartamento de dois dormitórios a partir de 39.900 reais, que é o preço à vista. Mas calma, mensais, acredite se quiser, a partir de 140 reais. Gente, não há quem não possa pagar. Saia de vez do aluguel, vinha fechar negócio aqui, eles estão esperando por você. Não perca essa chance, tá? E como eu te falei, como é financiado pela Caixa, 100% financiado, sem entrada, sem parcela de chave, sem intermediária, moleza de pagar. Vem rapidinho, repetindo aí o plantão de vendas, na rua Curiá, 522, altura do 3600, Avenida Nossa Senhora do Sabará. E venha conhecer o apartamento modelo decorado, que tá lindo, 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 esperando por você. Aproveite!